Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de força. Como eu havia prometido pra vocês, vou trazer aqui, corrida do Porsche galera. Lembrando que eu corri o último Gameplay, eu corri de caminhão, né? Vou correr, agora vou correr de Porsche ou não? Não, vou correr de Nissan galera, vamos correr de Nissan, vamos ver o que que pega aqui. Porque é o seguinte, deixa eu só arrumar esse negócio aqui, que eu não gosto de ficar olhando pra baixo. Mas vamos lá, vou tá correndo de Nissan, vamos ver o que que pega aqui. Vamos pressionar pra começar. Lembrando que isso daqui é a beta, a demo, né? Não é nem a beta, é a demo, né? Do Forza 7. E vamos ver o que que pega, cara. Porque, mano, o jogo tá sensacional, mano. Eu queria... Ver aqui. Agora é o tiozão que vai correr, mano. Ó, o modo retrô, cara. Isso daqui que eu achei bacana, o modo retrô. Onde o modo retrô aqui? E adivinha? Chuva, cara. Chuva, chuva e mais chuva. Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos ver o que que pega. Mano, é o seguinte. Esse jogo, na Gamescom, o pessoal jogou ele no Xbox X, 4K, HDR, tudo no máximo. E ele foi considerado um dos melhores jogos da Gamescom. Então, mano. Ele foi considerado, não foi à toa, não. O título do jogo, do melhor jogo de corrida, não é à toa. Olha só o clima, cara. Clima dinâmico. Chuva. Vai ter sol. Noite. Vai ter tudo, cara. Olha lá, ambiente. Number Green. Circuito de GP. GP. Pelo jeito, vai ser chuva mesmo, cara. Vai ser aquele clima meio... Tipo, tá correndo, depois já chove, já para. É isso? É, tá nublado. Tá nublado. Vamos ver se vai chover, cara. Caraca, velho. O gráfico tá lindo. Eu sou ruim de corrida mesmo, cara. Eu sou ruim de... Olha lá. Aí o cara vem, bate em mim, joga eu para fora. E eu sou pior ainda. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos entre os... Entre os... Os três primeiros, né? Cara, olha o tempo fechando. Olha o tempo fechando, galera. Eu não tô nem aí se eu chegar em último, cara. Eu tô impressionado com esse jogo. Só que eu tô batendo demais, cara. Olha a chuva, velho. Olha a chuva, cara. Meu Deus do céu, cara. Caraca, velho. Cara, eu não tenho o que falar, cara. Não tenho o que falar. Isso é a demo do Forza 7. Está sensacional. Eu não tenho o que falar, cara. Cara, é... Tipo... Não vou mentir, galera. Tô emocionado com o jogo. Tô emocionado com o jogo. O clima é totalmente dinâmico. O clima é totalmente chuvoso. Com relâmpago. Fechou o tempo. Tava nublado. Fechou. E ficou dessa forma. Eu sei que vocês vão querer ver a câmera de dentro do carro. Então vamos lá. Existe a imersão da câmera de dentro, galera. Tanto você ficar mais próximo do carro, quanto você ver a mão do motorista, né? No caso. Estamos em sexto. Caraca, velho. Aquela curvinha violenta. Cara, não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar, cara. Olha só o relâmpago, cara. Deixa eu tentar dar uma imersão melhor aqui, galera. Vamos lá. Espera aí. Espera aí. Deixa eu só passar esse cara aqui. Se eu conseguir, né? Porque ele me fechou e eu fechei ele e acabei batendo nele. Ah lá. Ele foi pro mato. Tchau. Cara, é muito lindo isso daqui. Ah, eu quero essa câmera aqui, ó. Eu quero essa câmera. Olha só. Olha só. Olha a chuva parando. Olha a chuva parando. Só ficou a água da chuva na pista. Estamos em segundo, cara. Boa. Caraca, velho. Mano. Só tem uma coisa pra dizer. Vai, Phil! Ah, meu Deus do céu, cara. Que gameplay é esse? Que jogo é esse? Aí depois ainda tem gente falando pra mim que não tem clima dinâmica. O que é isso, então? Cara, isso aí é... A metralha que colocou um efeito aí no vídeo aí. Colocou chuva. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Tô em primeiro, cara. Tô em primeiro. Última volta. Última volta. Como que vamos? Vamos terminar em primeiro. Show de bola. Caraca, velho. Que gráfico. Não, mano. Manja esse gráfico aí. Manja aí. Manja isso daí, cara. É só isso que eu quero que vocês vejam. Olha isso daí, cara. Olha isso daí. Tá maluco, velho. Tá maluco. E olha quando tem uma televisão que consegue entregar um gráfico perfeito assim, cara. Eu não tenho uma televisão boa. Minha televisão é de 10 anos atrás. Só pra vocês terem noção. E eu tô vendo uma coisa linda. Imagina uma televisão de 4K, cara. Meu Deus do céu, cara. Mano. Curta o gameplay aí. Mete o dedo lá que tamo junto. É nóis.